No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre o novo aumento de casos de Covid-19 no Paraná. Até o dia 23 de outubro, 6.421 pessoas contraíram a doença e 28 óbitos por complicações foram confirmados. O número mais expressivo desde maio deste ano. Aqui em Pato Branco, de 1º de janeiro de 2023, até amanhã de hoje, 31 de outubro, 943 casos foram confirmados, mas somente este mês de outubro são mais de 200 confirmações da doença. Sobre o assunto, a entrevistada é a enfermeira, chefe da Vigilância Epidemiológica aqui de Pato Branco, Tatiane Zierhout. Tatiane, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Carol. Tatiane, o vírus continua circulando, a gente sabe que há confirmações de casos todos os meses, mas nessas últimas semanas de outubro em especial, o aumento foi considerável, não é? Sim, nós estávamos vivendo um período muito tranquilo, onde nós tínhamos dois, três casos confirmados por dia. Chegamos agora no mês de setembro, já começamos a sentir esse aumento, então foram 74 casos confirmados no mês de setembro. Entramos em outubro e o aumento continuou, então hoje até o meio-dia nós temos 253 casos confirmados nesse mês de outubro e da última semana para cá é que foram, foi a semana que mais nós tivemos casos confirmados, que foram mais de 150 casos confirmados na semana anterior. Em apenas uma semana mais de 150. Em apenas uma semana. As diferentes cepas do vírus, né, causam sintomas variados. Nesse momento, quem tem positivado para a Covid-19, como que vocês têm percebido a sintomatologia da doença? Os sintomas são aqueles conhecidos? Já mudou um pouquinho? Então, Carol, dessas 253 pessoas que positivaram, eu fiz um levantamento pelas notificações, que é aí que nós fazemos o rastreamento dessas doenças. O que elas mais referiram? Dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, febre, né, aquela dor nas articulações, então aquele resfriado mais intenso, né, a obstrução nasal, então foi, está sendo um pouquinho diferente do que nós já vimos no começo do ano, inclusive, onde nós tínhamos sintomas respiratórios muito leves. Então, as pessoas estão entendendo se ser uma gripe, digamos assim, um gripão e, na verdade, quando vai testar, pode testar positivo para a Covid-19. Para a Covid, isso mesmo. Uma dúvida muito frequente é o protocolo para quem positiva para a doença. Nós sabemos que desde a pandemia, um extenso protocolo foi implantado, né, aos poucos foi mudado pelo Ministério da Saúde, pelo Governo do Estado. Hoje, quem testa positivo para a Covid-19? Faz isolamento ou não faz o isolamento? O que que o Estado determina? Faz isolamento. O isolamento, ele continua sendo muito importante, então mantemos os sete dias de isolamento para pessoas que têm sintomas. Como nós contamos os sete dias? Primeiro, do início dos sintomas, ele vai ficar em casa isolado por sete dias. Pessoas que não têm sintomas e elas acabaram fazendo o teste, precisam, e deu positivo esse teste, elas precisam ficar isoladas por sete dias a contar da data do exame. Existe uma particularidade ainda para as pessoas que estão hospitalizadas, que confirmou a Covid, o período de isolamento ainda é de vinte dias, Carol. Então, nós precisamos respeitar esse período de sete dias para pessoas com sintomas, sete é sintomático e vinte dias para as pessoas que hospitalizaram em virtude da Covid. Tá certo. E esse isolamento é dentro de casa, sem sair de casa, sem ir ao mercado, sem abastecer o carro, é realmente ficar ali resguardado, inclusive, da sua família. A gente sabe que tem a vacinação, as pessoas, né, grande parte da população imunizou-se, por isso a gente tem percebido até que os casos são menos graves do que a gente teve no início da pandemia, mas é preciso ter esse respeito com o outro e entender que você pode evitar a contaminação, né, pelo menos tentar evitar essa contaminação. Sim, é que o que todo mundo vem pensando nos últimos dias, ah, não preciso mais fazer isolamento, mas o isolamento ele é fundamental nesse período, porque nós reduzimos a transmissão do vírus. E dentro de casa, hoje, as notas orientativas, elas não, nós não isolamos os contatos domiciliares, então a pessoa que está positiva, ela precisa ficar isolada no seu cantinho dentro de casa. Os demais integrantes da família, eles podem e devem continuar com a sua rotina normal, suas atividades normais, mas é importante que faça a utilização da máscara, né, a máscara de proteção ao sair. Eles só fazem o exame se tiverem sintomas. Isso, e hoje, assim, a nossa orientação maior é que se você apresentar sintomas a partir daí, que sim, aí procure atendimento para fazer o teste e aí o médico vai prescrever medicações, né, o que for necessário para aqueles sinais e sintomas. Tá certo. Tatiana, eu vou aproveitar a sua vinda aqui, vou perguntar sobre outras coisas também, vamos abordar outras situações que ainda são preocupantes além da Covid-19. Com relação às enchentes causadas pelas fortes chuvas em todo o estado do Paraná, inclusive aqui na região sudoeste, existe uma preocupação, um alerta com relação à leptospirose, que é esse contato com a água da chuva contaminada. Como que se contrai a leptospirose? Há casos aqui em Pato Branco? Então, a leptospirose, ela é uma doença infecciosa febril aguda. Então, a pessoa, a partir do momento que ela tem contato com a água contaminada, essa transmissão da leptospirose, ela se dá pela urina dos roedores contaminados por uma bactéria, tá, chamada leptospira. A partir do momento que essa bactéria, né, ela está em contato com a água, principalmente agora das enchentes, é o que nós estamos percebendo, né, 124 municípios daqui do Paraná, eles foram afetados com as enchentes. Então, as pessoas, elas precisam trabalhar, limpar suas residências, né, o comércio e tudo mais. Nesse período que a pessoa, ela está exposta, está em contato com essa água contaminada, ela pode estar pegando essa bactéria. Então, pode ser por um corte na mão, ou o contato, muito tempo, né, a mão, ou as mãos, os pés, o corpo fica muito tempo submerso, a água, essa bactéria, ela pode estar invadindo o corpo ou através das mucosas. Então, a pessoa quer apresentar febre, principalmente, dor muscular, uma dor que se caracteriza muito atrás da panturrilha, então precisa ficar atento, tá. E aqueles sintomas que são clássicos que às vezes eles confundem, né, confundem até mesmo com sintoma respiratório, né, uma gripe. Como nós estamos vivendo hoje, muitas das doenças, elas são, elas têm alguns sintomas muito parecidos. Então, para a leptospirose é importante que a pessoa que esteve em contato nos últimos 30 dias com água, que possivelmente possa ser contaminada, que apresente os sintomas que eu falei, procure atendimento médico e já avise, levante essa questão que esteve em contato, sim, com água de enxurradas, né, com essas lâmpadas, porque aí sim é feito um diagnóstico diferencial, né, Carol. É feita uma coleta de exames, tá. A leptospirose, ela tem tratamento, tratamento é feito com a base de antibióticos. Geralmente, o tratamento, ele pode ser feito a nível ambulatorial, porém, se a pessoa não prestar atenção nesse momento e agravar é uma doença que ela tem uma letalidade significativa, então ela pode agravar rim, pode agravar outros, outros órgãos do nosso organismo e que essa pessoa necessita de uma hospitalização. Por isso, tem que ficar atento mesmo. Tem que ficar atento. E sim, nós já tivemos alguns casos de leptospirose no município, tá, eles foram tratados, hospitalizados e hoje estão bem, tá. Mas é, só que se perguntar dos casos, até porque, para as pessoas entenderem que não é uma doença que está longe, ela existe realmente, casos já foram confirmados aqui em Pato Branco. Sim, e geralmente os casos nós confirmamos a nível hospitalar. Então, é quando o paciente, ele já tem sintomas mais graves, que ele vai para o hospital e aí começa toda essa investigação para descobrir o que pode ser e aí acabou sendo leptospirose. E aí, a partir do momento que tem esse diagnóstico, nós vamos investigar, a vigilância vai atrás, vai nos locais que a pessoa esteve para tentar descobrir mesmo de onde veio a doença. Tá certo. Para encerrar aqui a nossa entrevista, a gente está na primavera, mas é uma estação que esse ano de 2023 está sendo muito chuvosa e quente, né, temperaturas altas também. Então, tem um alerta para dengue, continua o alerta para dengue. Agora, depois de tanta chuva, a gente sabe que final de semana as previsões meteorológicas indicam sol, mas aí fica muitos locais com água acumulada. É um alerta preocupante? Muito preocupante. Nós estamos em alerta. Na verdade, nós estamos alerta o ano todo, mas agora, mais do que nunca. Nós temos uma equipe de mais de 50 pessoas que estão nas casas, nos domicílios, pois ano passado nós tivemos mais de 4 mil casos confirmados de dengue aqui em Pato Branco, coisa que nunca aconteceu. Numa série histórica, quando nós fazemos esse estudo, nós nunca tivemos mais de 100 casos confirmados no município, como foi ano passado. Em 2023, nós temos 29 casos confirmados até hoje. Então, de junho até agora, não confirmou mais ninguém. Mas nós estamos muito preocupados e precisamos ficar muito alertas, porque o ovo da dengue, a partir do momento que ele é depositado em qualquer superfície, ele pode ficar lá até por um ano e meio, ele sobrevive. A partir do momento que esse ovo tem contato com a água e a temperatura, a nossa temperatura estiver acima de 20 graus, esse ovo vai eclodir, vai virar um mosquitinho e vai estar por aí transmitindo a doença. Então, nós precisamos que todo mundo faça uma vistoria nas suas residências, cuide, não deixe água acumulada, revise caixa d'água, revise calha, as flores, principalmente, a gente acha que flor não é problema, né? Bromélia, ela acumula muita água e ano passado muitos focos foram localizados dentro de flores. O potinho de água do cachorro, do gato, né? Então, precisamos que todo mundo tenha esse olhar para o seu domicílio. A dengue, né? Diferente de uma doença respiratória, nós precisamos olhar para dentro de casa. Então, é o nosso trabalho de ir lá tirar, não deixar acumular água, porque aí, assim, nós vamos ficar um pouquinho mais tranquilos. Quando a gente fala da dengue, do que aconteceu no Paraná, né? Nesse ano, Pato Branco está super tranquilo e nós queremos continuar, assim, para o ano de 2024. Tá certo. Então, a entrevistada de hoje foi a enfermeira-chefe da Vigilância Epidemiológica aqui de Pato Branco, Tatiane Zerhut, que falou com a gente hoje sobre vários assuntos. Falamos sobre Covid, falamos sobre leptospirose por conta das enchentes e também agora sobre a dengue, que é o pós, né? Quando essas águas começam a baixar. Todas situações preocupantes, precisamos seguir alerta. Tatiane, obrigada mais uma vez pela entrevista e pela presença. Eu que agradeço, Carol.